Bom dia meus amiguinhos do youtuber, mais uma vez bem com vocês meus amiguinhos do youtuber E lembre-se de quando você estiver vendo este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva aí no nosso canal e nos acompanhe Artigos, vídeos, comédios e paisagens Meus amiguinhos do youtuber, eu estava aqui tirando o cochilo aqui Este aqui é o meu lugarzinho predileto Meu lugarzinho onde ninguém me incomoda, ali eu fico tranquilo de boa E hoje meus amiguinhos do youtuber, vou fazer um vídeo para vocês sensacional Vou ensinar para vocês como matar uma galinha, isso mesmo E aqui, vou usar esta bela ferramenta aqui, vocês estão vendo? Vou cortar o pescoço dela, vai ser agora, vejam só Vejam só Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado, tem que pegar ela de velherzinho Eu vou escolher a maior delas Essa aqui ó Tô brincando com vocês meus amiguinhos do youtuber Jamais cortarei o pescoço de uma galinha Porque essas galinha aqui ó É de estimação ó Vale ouro Deixa elas comendo o cubazinho dela aqui ó Eu vou arroçar aqui ó, meu signo é uma frita, capricha aí, fica mais afastado Fica lá na sombra lá ó Filma direitinho aí ó, capricha aí Vamos ver nossos amiguinhos do youtuber ver Eu vou dar uma arroçadinha aqui ó Tá parecendo uma saroba Aqui se encontra até a onça que tem que procurar ó Vou dar uma arroçadinha aqui Inacreditável Meus olhos vejam mas eu não acredito, inacreditável Eu estou trabalhando hoje Ó Ô trem doido ó Ó o tempo que eu era bom de serviço ó Capricha aí, signo apricha Capricha aí Antigamente a gente roçava muitas fazendas só assim ó Na base da foy Roça tudo de tratora, de uma querrinha As coisas modernizaram Tô quase terminando a minha empreita já ó Vai terminando a minha tarefa Inacreditável Ó Vai seguir meu índio aqui minha filha Meu signatriz estava falando uma piada esse dia Qual que é a piada sua mesmo? Fala aí pro nosso amiguinho do youtuber Por que o policial não gosta de sabão? Por que o policial não gosta de sabão meus amiguinhos do youtuber? Será por que? Porque ele gosta de detergente Porque ele gosta de detergente Inacreditável Meus olhos vejam mas eu não acredito Só podia ser ministro que não me aprisco Se me gratisco Meus amiguinhos do youtuber Mas vamos ao que interessa Como eu disse no vídeo passado Hoje eu vou mostrar pra vocês Como que ficou a reforma do nosso arado Isso mesmo, do arado de boi Um arado muito antigo Vamos lá, vamos a captura Vamos ver Olha aí meus amiguinhos do youtuber Que belíssimo carijó Vejam só Ó, ó, ó Tá quase dando um molho Capricha nele lá, capricha nele Ó, ó, ó Tá quase dando um molho Opa Vem cá, vem cá Vem, meu signatrista Sinegracito Não quer falar signatrista Eu falo signatrista Vem cá Vamos mostrar pro nosso amiguinho do youtuber Como que ficou o arado É, isso mesmo Aí meus amiguinhos do youtuber Ó, dá um close aí perfeitinho Pro nosso amiguinho do youtuber ver Olha aí como que ficou o nosso aradinho Com bastante calma Capricha aí pro nosso amiguinho do youtuber ver Ficou zero Totalmente reformado Como vocês viram no primeiro vídeo Que eu tava ensinando como reformar o aradinho O aradinho de boi Pra quem não conhece Tá aí, ó Ficou novinho em folha Este aí vai pro belíssimo museu E aqui como que funciona, ó A pessoa pega aqui, ó Fica dali Pra você mostrar direitinho O nosso amiguinho do youtuber Ó Aí segura aqui, ó Coloca dois bois Uma ou duas juntas de bois E vai virando a terra aí, ó Primeiro arado de boi inventado Pra virar a terra aí E fazer plantação Hoje não se usa mais Hoje É só pra museu Tá aí meus amiguinhos do youtuber E até o próximo vídeo E não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva aí no nosso canal E nos acompanhe Martins Vídeos Comédias e Paisagens E aí